Temporário, na época que Lampião estava, Isaac era mais plano, tinha como ele ficar à vontade de fazer suas próprias tendas. Só como já está com 84 anos da morte dele, esse córrego já saiu com bastante água, já teve várias erosões, por isso que hoje ele está desse jeito. Mas na época tinha como ele ficar bastante à vontade. Na placa vai estar o nome dos 11 cangaceiros que foram mortos aqui, tem um cangaceiro chamado Quinta-feira. Esse foi o quinto cangaceiro que fez parte do bando Lampião. A Zolante quando matava um dos seus cangaceiros, se Lampião gostasse daquele cangaceiro, ele colocava outro no mesmo lugar com o mesmo nome. Por isso que esse foi o quinto cangaceiro. E essa placa foi colocada no ano de 1998 pela Prefeitura Municipal de Poço Redondo, na homenagem dos 60 anos da morte de Lampião. Depois dessa homenagem, foi da onde que surgiu o turismo nessa região. Pessoal Lampião, ele nasceu em Passagem das Pedras, hoje é conhecido como Vila Bela em Serra Talhada, Pernambuco, por volta de 1897. Ele entrou no cangaceiro no final do ano de 1918, ao começo do ano de 1919, por conta da morte de seu pai, que foi assassinado pelo José Lucena, que era um chefe policial alagoano. E o mandante do crime foi Zé Sarkinino, que era um coronel pernambucano. Esse coronel, ele tem conflito com a família Lampião, por conta de terras e bodes. Começou a terrorizar a vida de Lampião e sua família. Obrigado.